Um homem foi nocauteado na porta de um bar durante uma briga por causa de ciúmes. Quer ver? Estilo Anderson Silva. Lembra que o Anderson Silva deu um chute no outro lá e nocauteou com apenas um chute? Esse aí foi com um soco. Olha a mulher desesperada ali, tentando ali acudir o rapaz. Olha novamente, ó. Abre o áudio. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, caramba! Ai, caramba! O outro veio com um soco só e esse de laranja, ele chega até, quando ele leva o soco, ele chega até a querer reagir, mas perde o sentido, cai e desmaia. É possível ver o momento do rapaz de camiseta regata desfirindo um soco no rosto do homem de camiseta azul clara. A vítima é atingida em cheio e cai inconsciente no chão. A confusão teria acontecido porque uma mulher foi até o bar do ex-companheiro acompanhada do atual namorado. O caso não foi registrado pela polícia e até o momento não se sabe o estado de saúde do rapaz nocauteado. Esse caso veio de Salvador. Será que acordaram ele? Porque, ó, a mulher vai correr, ó, pro que foi nocauteado, ó. Ela briga com o outro e corre ali, ó, pra acudir. Aí dá pra mostrar, parece que ela tenta até fazer massagem cardíaca, né? Olha lá, ela bota as mãos em cima do peitoral dele e parece até que ela tá querendo fazer massagem cardíaca. Mas veja, tudo começa quando uma moça vai acompanhada do seu atual namorado pro bar e quem era dono do bar? O ex dela. Aí, claro, que gerou essa baita confusão. Pode ser que eles já estavam ali calibrados com um pouquinho de álcool, né? E aí os ânimos ficam ainda mais alterados. E aí os ânimos ficam ainda mais alterados.